A lesão dos tendões do ombro é uma patologia bastante frequente. Pode ser de dois tipos, ou a tendinite ou a rotura do tendão. Estas lesões dão uma incapacidade muito grande, mas há tratamentos bem estabelecidos para a melhoria destas patologias. O ombro tem quatro tendões. Estas estruturas estão ligadas cada uma a um músculo e têm um papel bastante importante na manutenção da estabilidade do ombro. Ao conjunto destas estruturas chama-se a coita dos rotadores, porque permitem com que o ombro rode para dentro e para fora, nos gestos diários. A dor é o principal problema desta patologia. O ombro dói com os movimentos do braço e, frequentemente, a dor noturna é importante. Esta dor deve-se à inflamação, a dor que nos acorda de noite e, durante o dia, também é frequente a sensação de braço cansado, o braço com força. O diagnóstico desta patologia é feito através do exame físico, com testes específicos para testar cada tendão e, através da entrevista clínica. Na fase seguinte, haverá pedido os exames complementares de diagnóstico, particularmente o raio-x e a ressonância magnética. A ecografia, em alguns casos selecionados, também pode ter o seu papel. O objetivo do tratamento é, essencialmente, parar a dor e preservar a função do ombro. A cirurgia mini-invasiva, chamada artroscopia, está indicada, nos casos em que a rotura é completa ou de grandes dimensões, em doentes ativos, particularmente aqueles que têm sintomas de longa duração e uma incapacidade importante no seu ombro. A cirurgia mini-invasiva, chamada artroscopia, está indicada, nos casos em que a rotura é completa ou de grandes dimensões, A cirurgia mini-invasiva, chamada artroscopia, está indicada, nos casos em que a rotura é completa ou de grandes dimensões, A cirurgia mini-invasiva, chamada artroscopia, está indicada, nos casos em que a rotura é completa ou de grandes dimensões,